Oxê, senti uma boa energia? É uma bomba. É uma bomba? O quê? É uns cabas safados que não ralem merda, hein? Ei, então é? Isso é o quê? Cadê? Chama o galo cego aí! Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo. E pega o galo, pega o galo, pega o galo cego. É a mãe! Aqui tem mais um recebido que você manda, essa aqui veio de uma fã... Olha, tá virado. A boca, a boca, a gente até corriga a correria amanhã. Deus quiser, na Paraíba. Manda um abraço pro povo aí. Tu vai, Nhatim? Eu vou. Pra Paraíba? Vem, pra Paraíba. Fazer o quê? Vou entregar o dinheiro, a moleque ganhou 40 mil no prêmio do galo. Porque o povo tava te chamando de safado, né? O quê? É uns cabas safados que não ralem merda. Não, eles tavam chamando você de safado, não é o povo não. Os cabas safados. Nhatim, eu entrei aqui, eu sei que eu não avisei, né? Depois eu falo com você, pera aí. Às vezes a gente entra assim, sem avisar. Mas, é, é, porque mandaram um presente pra tu, não tem? Tem. Mandaram um presente pra tu. Aí eu vim diretamente trazer pessoalmente, porque me entregaram. Tu acredita? Segura aí. Ué. Eu vou te contar um pouco. Oxê, sentiu uma boa energia? É uma bomba. É uma bomba? Vai ali pra trás pra eu te contar um pouco da história. Esse povo é uma família lá de Maceió. Rodaram lá, saíram de lá. E acharam a minha casa no sítio. Tu acredita? E foi, velho? A gente tá trabalhando errado. Tem cama, né? Tem cama pra não... Tem que andar certinho. Por quê? Não, porque não pode não. Não tá achando a casa da gente não. A tua casa tá no mapa do Brasil, não sabe disso. Quando bota lá a casa do galo, mostra essa ladeira descendo que tu já fizeste carreira nela. Quem quiser vir aqui, vem. Tão vindo, tão achando mesmo. Vamos lá de casa amanhã. Vamos vender essa casa amanhã. Ué, antes de tu abrir assim, quem quiser enviar um presente pra tu, uma coisa boa. Tu se lembra assim a tua caixa postal, teu endereço? Lembro. Diga. A caixa postal é o número 23. Muito bem. E o CEP? 23, agora o CEP onde tem, eu lembro. 55. 55. 820. 000. Pé, pé, edição, deixar na tela. Quem quiser... Tô botar aqui na tela aqui. Pessoal da edição aí, botar aqui na tela. Quem quiser... Quem quiser mandar recebido pro galo, é só mandar aí, ó. Caixa postal número... 23. 23. O CEP. CEP 55. 820. 820. 000. É só mandar aí recebido pro galo, o galo vai botar aqui, ó. No Rai só sai. Eu vou agradecer no Rai só sai. Na página... Na página recebido pro galo. Diferentes e iguais. Diferentes? É. Então vamos abrir lá devagar. Vamos abrir aqui pra ver o que é. O pessoal é da onde é? É lá de Maceio. É uma família, né, Pinha? Uma família. Com pai, pai, menino, cachorro, 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 cachorro. Tudo em assisto. Andaram aqui em todo mundo. É. Tudo em assisto. É que estralou agora. Vou sair até de pé. Eita negócio desse, meu Deus do céu. Tá se desmanchando na minha prática, em nome de Jesus. Do céu. Tá se desmanchando na minha prática. Poxa. Vamos pedir outra. Mas tem umas pessoas que elas fazem uma réplica, sabe? Aí, pelas coisas. Cadê? Eita, olha. Isso é o quê? Cadê? Brejo dos bois. Ah, é negócio de boi de ponta. Por isso que te mandaram. Ó. Brejo dos bois. Olha a outra. Cachaça de gara... Cachaça de gara... Cachaça de gara... Netinho, vamos aproveitar aqui. A gente já comentou sobre isso. Mas vamos lembrar. É bom enfatizar. Tu sabe o que é enfatizar? Enfatizar. Enfatizar... Segura. É. Rapaz, tem um corre aqui dentro, olha. Tem o que aqui dentro? Aí, o papel, rapaz, deles. Cadê? Família. De Maceió. Cláudio e Família. Cláudio e Família. Manda um abraço. Seu Cláudio, manda um abraço para Maceió. Manda um abraço aí para Cláudio e Família. Obrigado por ele ser recebido maravilhoso. Obrigado por ter aparecido. Vamos lembrar, né? A gente já comentou aqui sobre isso, mas... O povo pensa que tu é parceiro de alguma cachaça, né? Sou não. Uma cachaçaria, um destilado. Uma destilada, sou não. Netinho, assim, tu tem alguma preferência em cachaça? Qual é a que tu mais gosta? Ah, é que uma ideia que eu me oferecer, que eu pegar nas mesas. É que eu tomo até conselho. E é, Netinho? Eu tomo até conselho. Assim, um dre, um uisco, um montilo, um escampari, uma cerveja gelada, uma cerveja também quente, uma cerveja... Não faz mal a ninguém. Uma cerveja preta, um vinho quinta do morgado, um vinho pérgola, um vinho... É o que tiver. Juro, beba. Não tem isso não, né, Netinho? É. Não tem isso não, né? Uma moeda é boa, viu? Uma o quê? Uma moeda. Essa daqui é topo. Essa é raiz de pau, tu toma? Raiz de pau. Tu toma também? É boa demais, viu? E é? Pau de maçarangu, pau de... Lugeira, lajeira, ferru, ferru, ferru... Netinho? É vacideira. Então, agradece a Cláudia aí, família, né? Agradecer a Cláudia e família aí. E lembrando, né? Quem tiver uma empresa aí de distilado, quiser fechar uma parceria com o Galo aí... Só entrar em contato? Para apresentar a sua marca, a sua qualidade... Netinho, tu acha assim que tu tem potência e capacidade de botar uma marca no Rádio Social do Brasil, assim? Eu tenho. Tem. Tu tem certeza, meu amigo? Tem, tem, tem bonito. Tem, Netinho? E principalmente... Tem, tem bonito. Eu acho assim que tu se pegar um distilado desse aí, tu mostra como é que se faz direitinho. Oxe, como é que se vende? Como é que se divulga um instrumento? Assim, como é que... Oxe, hein? E como se utiliza ele, tu sabe? Sim, claro. Depende do tipo do licor. Hein? Né? Porque você não pode pegar uma... Porque assim, às vezes tem uns que combinam com esse tipo de copo. O povo não entende isso, né? É. Aí já tem outro que... Isso aqui é para moenda. Isso, tem outro que já combina com esse, que é uma cachaçinha. Uma cachaçinha, mas um distilado mais bom. Aqueles copos... Aqueles copos redondos, Netinho. Aqueles copos assim. Para quem é que serve? Aqueles redondosinho. Aqueles... O pau-hisco. Está vendo? Você sabe? O americano é para cerveja. Olha. Está vendo? Um copo... Eu não sei por que botaram copo americano, se é daqui do Brasil. Aí, Netinho, o povo que gosta muito de gulbertizar as coisas, inventaram esses copinhos aqui, né? Os Stanley. Mas você viu que divulgaram? Não ganha para os americanos. Não ganha não. Copo americano é... Ainda não está assim. Stanley é meus ovos na frente dos americanos. Nos copos americanos. Stanley é meus zegues. É porque é história. O povo não sabe o que é história. Isso aqui é bom demais. E, Netinho, agradece a Cláudia por mandar. Agradecei a Cláudia aí. Agradecei a todo mundo aí. Maceió. De Maceió. A família toda. Eu tenho um povo que acompanha muito de Maceió. Tu sabia disso? Eu tenho muitos seguidores, Maceió. Em todo canto, Netinho, do Nordeste. É. Será que essa empresa de Maceió não quer fechar uma parceria com o Galo, não? Quem sabe, né? Galo, entra em contato. Tem a cama. Tem a cama que eu vou falar. É envelhe... Cachaça envelhecida. Isso aí, tu vai... Beijo do bolso. Tu vai tomar, Netinho, essa daí? Não, Érico, eu vou lavar roupa com ela. Não, eu vou lavar roupa. Isso pra lavar uma camisa de mangão comprida é bom demais. E é? É, é. Vai comendo mesmo. Tu tá assim um pouquinho com calor, Netinho. É, agora. O tempo tá quente, viu? Netinho, por que tu não botou um ar aqui no teu estúdio? Não é? Primeiro eu vou tirar esse enfeite do teto, que foi de Natal ainda. É porque eu tirei esse enfeite do teto que foi de Natal. É? É, eu vou ajeitar. Assim, eu... Isso aí vem pra cá, duas vezes, teve coragem de passar uma vassoura num... Já, já... A gente já... Eu acho que já tem uns dois anos que a gente tá tendo essa conversa e eu dizesse que ia ter esses enfeites. Um, dois, Natal, você passou. Vou, vou, vou tirar. Passar um... Então, agradecer aí a família do Marcelo, né? Agradecer a família do Marcelo aí pelo carinho. Obrigado mesmo pela tecnologia. Obrigado por mandar aqui. Recebido aqui, o galo. Entendeu? Tu vai convidar, assim, alguém pra compartilhar esse presente contigo? Tem um bochechudo ali na rua que não pode ver. Quando eu chego na rua, eu vou ficar tudo se lambendo. Eu só acobro com o cara da Muri no ato. Não. A copa fica assim, né, Dino? É. Aí quando eu boto na mesa, tu me encostas. Dá de canto de pé. Isso daqui também é uma cachaça, Dino? Pra mim era uma pimenta. Não, isso aqui é... É misturado, né? É raiz de pau, né? Raiz de pau. Tá aqui já um tempo da mexida, Dino. Isso é quanto tempo, o tempo exato, assim, que ela fica, assim, de molho, né? Já tá escura. É. Isso fica quanto tempo... Quanto mais velho é melhor. Isso fica quanto tempo de molho, assim, pra ficar num teor bom, Dino? Quanto mais velho é melhor. E é? É feito vinho, hein? É feito vinho. Isso aqui é... Aqui é de outro livro. E é? Ah, pois vamos guardando aqui, né, Tim? Vamos aproveitar, né? Dar um agradecimento a... Agradecer aqui... A família de Maceió, a família de Cláudio. A família de Maceió, a família de Cláudio, Cláudio e toda a família. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo recebido. Tamo junto, vamos embora, né? É, e já vou me...